A Associação de Libro Deficiência Matam Timor-Leste Serviço Amutu com a Unicef é a formação de deficiência matam. Objetivo principal da formação é que a liberdade não promove a deficiência matam ser a direita na cidade normal e a acesso à educação na saúde. Além disso, a Unicef deve ter treinamento de deficiência ser a acesso ao campo de serviço. A formação refere-se durante todo o ano que o título é a letra braile é a única solução que ajuda a deficiência matam a acesso à educação formal. O Programa Associação de Libro Deficiência Matam Timor-Leste é a formação de deficiência matam a matéria importante e a letra braile básica no pré-intermedio. O Programa Associação de Libro Deficiência Matam Timor-Leste Serviço Amutu com a Abertura é a abertura da formação letra braile básica no pré-intermedio. Então a formação é que o Programa Associação Mundial confirmou se isso na carreira e a Forma Associação de Libro Deficiência Matam se isso aindaunderá. Durante Fulantulo e Nolar isso existiu em formação ver trabalhando A abertura da formação é o posto administrativo do município Likisá, segundo apoio da Organização Internacional Unicef e Timor-Leste, o Orçamento Bésic Reunat Nulu, Recienrua. Equipa Cobertura, GMN. Cobertura, GMN.